Bom dia, gata! Hoje tem desafio, mas Julie... Socorro! Vai! Com força, com garra, com determinação, porque sim, estamos chegando na reta final desse programa e aí são 20 burp, 20 flexões, 20 agachamentos, 15, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 5, 5, 5 e por favor, manda o tempo, porque eu quero saber, escreve aqui embaixo o seu tempo durante o desafio. Bora! Vamos lá! Inspira fundo, garra, determinação e detona esse desafio. Beijo grande, vai com tudo! Tchau, tchau!